Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou o Lucas Doca e o STJ Notícias está no ar. STJ nega pedido de anulação da marca Raider registrada no Brasil. Na reportagem especial, vamos ver quais são as obrigações, regras e direitos para motociclistas no trânsito. No estúdio, o presidente do Instituto Nacional de Educação de Trânsito, o advogado Márcio de Andrade, tira dúvidas sobre o tema. E ainda, campanha da Sadia considerada abusiva por incentivar consumo de alimentos calóricos pelas crianças. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Uma campanha publicitária da Sadia foi considerada abusiva. As propagandas foram veiculadas durante os Jogos Pan-Americanos e incentivavam crianças a trocarem selos de produtos por mascotes de pelúcia. Por unanimidade, os ministros da segunda turma aceitaram o recurso especial do PROCON do Estado de São Paulo, que considerou que a campanha veiculada pela Sadia durante a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 poderia incentivar o público infantil a consumir alimentos calóricos, que podem trazer prejuízos à saúde. A campanha incentivou o consumidor a trocar cinco selos impressos em embalagens de produtos da Sadia por um mascote de pelúcia uniformizado, mediante o pagamento de R$ 3. A campanha foi denunciada e a Sadia recebeu uma multa do PROCON no valor aproximado de R$ 420 mil. A empresa recorreu e ganhou nas primeiras instâncias, alegando que os mascotes promoviam a prática de atividades esportivas. Mas aqui no STJ, os ministros não aceitaram o argumento. O relator, ministro Herman Benjamin, destacou que a campanha violou o Código de Defesa do Consumidor, que considera ilegais campanhas publicitárias de fundo comercial que utilizem ou manipulem o universo infantil. O ministro afirmou ainda que a jurisprudência do STJ reconhece a abusividade das propagandas de alimentos direcionadas às crianças de forma direta ou indireta. Negado o pedido de anulação do registro da marca Ryder, uma empresa de locação de veículos queria usar o mesmo nome. A empresa americana de locação e arrendamento de caminhões, Ryder System, alegava que a empresa brasileira registrou a marca com má fé para se aproveitar de marca notoriamente conhecida. O registro foi feito em 1976 e a ação de anulação foi movida em 2006. O pedido foi declarado prescrito, mas no STJ, a empresa americana alegou que a ação para anular registro de marca com base em má fé não pode prescrever. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu que não há prazo de prescrição para anular registro de marca quando fica reconhecida a conduta de má fé. No entanto, o ministro destacou que essa conduta não foi comprovada. Luiz Felipe Salomão ressaltou que no processo não há provas de notoriedade da marca americana no Brasil à época do registro, o que afasta a alegação de má fé. Por isso, o pedido de anulação do registro da marca foi negado. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de homologação de sentenças estrangeiras que condenaram o empresário brasileiro por descumprimento de contrato. A decisão foi da Corte Especial do STJ que julgou o pedido de homologação de duas sentenças da Justiça Arbitral dos Estados Unidos. Essa advogada explica a importância do procedimento de homologação no caso de decisões estrangeiras. Toda sentença estrangeira não tem eficácia automática. Ela depende do órgão do Estado que faz esse exame de admissibilidade, que é o chamado juízo de deliberação. Então, toda sentença estrangeira para produzir efeitos no Brasil, ela depende da homologação de sentença estrangeira, que é de competência do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Arbitragem Internacional, sediado nos Estados Unidos, acolheu o pedido de indenização no valor de 100 milhões de dólares para uma empresa americana que comprou o grupo Denine Agro de um brasileiro, diante da promessa de que a empresa tinha capacidade para moer aproximadamente 7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano safra. No entanto, após a negociação, foi constatado um déficit produtivo de cerca de 1 milhão de toneladas. A empresa americana apresentou pedido de homologação da sentença estrangeira no STJ. No tribunal, o empresário brasileiro apresentou contestação, alegando violação da imparcialidade da justiça arbitral dos Estados Unidos. Ele alegou que o presidente daquela corte seria sócio sênior do escritório de advocacia que teria recebido por outras demandas nos Estados Unidos honorários advocatícios de 6 milhões e meio de dólares da empresa internacional. Diante dos fatos, a corte decidiu não acatar o pedido de homologação da sentença. No voto, o ministro João Otávio de Noronha destacou que a sentença judicial americana não tem capacidade de impedir que o STJ também examine julgamentos arbitrais para verificação de possível violação à ordem pública brasileira. A questão da imparcialidade no julgamento de uma decisão é importante e isso faz com que a decisão possa ser anulada. E como se trata de uma decisão estrangeira, essa decisão não será homologada porque ela viola um princípio basilar que é a imparcialidade do juiz, seja do juiz arbitral, seja do juiz de um tribunal. Olá a você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana vale a pena acompanhar a programação da Rádio Justiça. No programa STJ Cidadão, nós vamos falar sobre as pessoas com deficiência, preconceito, falta de acessibilidade e as histórias de vida dessas pessoas que juntas somam quase 25% da população brasileira. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre emancipação. Ele vai explicar o que é, como funciona e quais são os efeitos dela. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também na nossa página na internet. Depois do intervalo, vamos mostrar o que é considerada infração de trânsito cometida por motociclistas. Aqui no estúdio, eu converso com o presidente do Instituto Nacional de Educação de Trânsito, advogado Márcio de Andrade. Não saia daí, eu volto já. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. No trânsito, quando o assunto é infração, ainda existem muitas dúvidas. Por exemplo, o tráfego de motos nos chamados corredores. É proibido? Quais são os itens de segurança obrigatórios para os motociclistas? Para esclarecer a estas e outras dúvidas, eu recebo aqui no estúdio o presidente do Instituto Nacional de Educação de Trânsito, Márcio de Andrade. Márcio, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado. Antes de começarmos a responder as perguntas que foram enviadas pelas redes sociais, eu convido ao senhor Márcio e a você aí em casa a assistirem comigo uma reportagem sobre o tema. Vamos dar uma olhada? Elas estão por todos os lados. Custo baixo de manutenção, preço amigo na concessionária, tudo isso pode ser usado como exemplo do crescente número de motos circulando no país. Atualmente, são quase 21 milhões de motos circulando pelo Brasil. Em 2015, eram pouco mais de 20 milhões. Teve queda no número de infrações nos dois últimos anos, mas a quantidade de mortes só aumenta. Em 2016, foram 98 óbitos de motociclistas, 12 a mais que em 2015. Só este ano, foram 19 vidas perdidas. Mas essa realidade não desanima o Kennedy. Ele não é só motociclista, não. É um apaixonado por motos. Membro de Motoclube, o contador dedica uma boa parte do tempo livre ao hobby. A ponto de gastar parte do salário todo mês com acessórios e itens de segurança. Especialmente depois de ter sofrido um acidente enquanto pilotava a moto. A estrada, a pista é uma surpresa, né? A gente imagina que é um carro que pode vir com contramão. E eu tive a infeliz coincidência de encontrar um óleo na pista. Escorreguei e fui direto ao chão. Não teve outra escapatória. É, para surpresas assim, ninguém está preparado. Mas o Kennedy admite que assume outro tipo de risco. Eu faço uso do corredor. E o corredor, infelizmente, ali é um momento que a gente tem de tensão. E ao mesmo tempo um risco muito grande. Porque você fica o ponto cego do motorista que está da sua direita, da sua esquerda. Você tem pessoas que têm dificuldade de manter na fila, de manter na velocidade da via. Alguém está ali fazendo a costura, não te vê no ponto cego. Então, o corredor é complicado. Eu já vi vários colegas caírem, serem acidentados. Tenho familiares que foram acidentados no corredor. Pois é, trafegar pelo corredor tem seus riscos. A moto fica muito mais próxima de outros veículos e qualquer descuido pode causar um acidente. Ainda assim, não é ilegal. E foi com base nesse entendimento que a ministra Nancy Andrigue, da terceira turma do STJ, acolheu o recurso de um motociclista. Um taxista abriu a porta do veículo acertando a moto dele quando ele passava pelo corredor. A ministra condenou o motorista a pagar uma indenização de 15 mil reais. Isso porque no Código de Trânsito Brasileiro é proibido abrir a porta sem o devido cuidado. Mas não há nada que restringe o uso do corredor por parte do motociclista. Apesar disso, o motociclista precisa se atentar à regra de trânsito específica para ele. O uso adequado de capacete, que é obrigatório. De acordo com o diretor-geral do DETRAN-DF, a cada 10 motociclistas fiscalizados pelo órgão, 4 não estão nem habilitados. O motociclista tem que respeitar as regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro, as resoluções de CONTRAN, ou seja, tudo que serve para o motorista de veículo serve para o motociclista. Ele tem que respeitar o limite de velocidade, fazer o uso do capacete, que hoje, infelizmente, é o único equipamento obrigatório. Ter na sua motocicleta os retrovisores, para-lama, entre outros, dependendo do tipo de... se for uma categoria profissional, ele tem outros requisitos. Respeitar a realização em trânsito, manter uma distância frontal e lateral na via, respeitar o limite de velocidade, respeitar o pedestre, respeitar os ciclistas. São as regras que servem para o veículo automotor, servem também para o motociclista. Os cuidados são maiores ainda quando se trata de motofretistas, os motoboys, que precisam de mais equipamentos de segurança. O que diferencia eles, através da resolução do CONTRAN, as legislações federais, é o capacete com o maior número de refletivos, a metragem do baú, a moto tem que ser na categoria aluguel, que, periodicamente, eles passam por uma formação e um cadastramento, tem que passar constantemente para a formação. A moto tem um pouco mais de requisitos do que uma moto para quem não utiliza como atividade remunerada. Mas, infelizmente, a grande maioria das motocicletas no país são de baixa cilindrada, geralmente são as pessoas menos socialmente favorecidas que fazem uso desse tipo de veículo e prevalece uma questão econômica. Todo equipamento ou acessório para o motociclista são equipamentos caros, como bota, jaqueta, e, infelizmente, se cobra apenas o capacete, justamente por esse equipamento ser caro. Caro a ponto de pesar no bolso do Rodrigo. Motoboy há 12 anos, ele depende do veículo para se sustentar. Passa 8 horas por dia em cima da moto, seja trabalho ou como meio de transporte. Além do capacete, ainda usa luvas fora do trabalho. Mas os cuidados só chegam até aí, mesmo depois de ter sofrido vários acidentes. Já me pegaram na contramão, já me fecharam, já bati na traseira do veículo que estava freando para não pegar o pardal, ônibus, já tive encostada de ônibus, então já tive muitos acidentes. Fora as agressões que o pessoal quer descer do carro para agredir a gente, o pessoal dos veículos. Um deles o deixou hospitalizado por mais de seis meses. O motorista é desatento, ou ele não conhecia, ou ele não se atentou à sinalização da placa, e ele entrou pela contramão, assim me deixando totalmente possibilidade de algum tipo de reação. E aí, houve a colisão, eu fiquei, quebrei o fêmur, fiquei seis meses encostado numa cama, sem poder andar, sem poder trabalhar, dependendo exclusivamente dos outros. Mas, graças a Deus, superamos. E Rodrigo ressalta que não se sente em pé de igualdade com os motoristas, só por estar em cima da moto. A gente sente muitos protegidos, tem muitas falhas no trânsito, muita desatenção do pessoal é muito grande, entendeu? A gente não tem valor nenhum para eles. Pois é, doutor Márcio, muitos motociclistas ainda se sentem acuados no trânsito, quando lidam com os motoristas, com os carros, né? Dá para dizer que ainda falta muito nesse espaço de conscientização dos motoristas, para que eles acolham mais os motociclistas? Acredito que sim, mesmo porque o Código de Trânsito Brasileiro vem dizendo que os veículos de maior porte são responsáveis pelos veículos de menor porte, os motorizados pelos não motorizados e todos pela incolumidade do pedestre. Então, está aí, se o veículo de menor porte, que é a motocicleta, ele tem que haver um respeito dos outros motoristas, dos veículos de quatro rodas, de quatro ou mais rodas, por esse cidadão que está sob duas rodas somente. Perfeito. Vamos dar uma olhada agora nas perguntas dos nossos internautas. Olha só, a primeira é da Paloma Ferreira de Sobradinho. Carro particular é obrigado a dar passagem para motociclistas quando eles dão luz alta? Sim, porque no Código de Trânsito Brasileiro, vem dizendo lá no seu artigo 40, que ele regula o uso de luzes no veículo, que a troca de luz baixa e alta de forma intermitente por curto período de tempo tem a intenção de ultrapassar ou de informar aos outros condutores uma situação de risco em sentido contrário. Então, ele não fala especificamente que tem que ser um veículo de quatro ou mais rodas. Ele diz veículo automotor. E motocicleta é um veículo automotor. Então, se uma motocicleta der o lampejamento, a troca de luz baixa e alta de forma intermitente por curto período de tempo, pedindo passagem, você, por força de lei e por educação, deverá ceder a passagem a ele. Vamos agora para mais uma pergunta. Ela é do Tiago Silva, de Fortaleza, Ceará. O pagamento do IPVA dá direito a motociclista ocupar uma vaga no estacionamento público e na calçada. Pode? Causa um certo constrangimento quando você vai com o seu veículo para estacionar e tem uma motocicleta exatamente no meio da vaga. Pagada ali na vaga. O que acontece? Ele tem esse direito. Ele paga os seus impostos. Ele tem esse direito. Mas o bom senso para os motociclistas, então, atenção motociclistas, o bom senso vai ter que prevalecer aí também. Procure um local em que tem um estacionamento destinado ao seu veículo, ao seu veículo, ao seu veículo, a motocicleta. Porque se aquela vaga estiver regulamentada especificamente para veículos de quatro ou mais rodas e não para motocicletas, aí ele sofre infração de trânsito. Perfeito. Então, vamos para a próxima pergunta agora. Essa foi enviada pelo Facebook, pela Dalva Freitas. Qual é a idade mínima para crianças andarem na garupa de moto? Dalva, a idade mínima são sete anos, está lá no artigo 244 do Código, e já existem projetos de lei tramitando na Câmara que essa idade aumente de sete para dez e de sete para onze anos de idade. Eu até concordo com o legislador que aumente essa idade por uma questão física... Anatômica mesmo, né? Exatamente. A criança com sete anos de idade, ela tem uma estatura e uma estrutura óssea. Uma criança de onze anos de idade, ela tem uma outra estatura e uma outra estrutura óssea. Então, até mesmo mais suportável no caso de um acidente. Na verdade, quando o Código fala sete anos, ele não fala só sete anos de idade, mas ele diz que não tenham também condições de cuidar da sua própria segurança. Ou seja, uma criança que está com o braço engessado, que está com a perna engessada, que está com algum tipo de problema de saúde, ela não pode ser transportada em motocicleta. Perfeito. Vamos agora para a nossa última pergunta. Ela é do Adriano Jaime. Hoje em dia é muito comum vermos motos com escapamentos muito barulhentos. Quando o proprietário da motocicleta faz essa adaptação, ele está incorrendo em infração de trânsito, doutor? Olha só, a questão do som da motocicleta. Eu conversei com alguns motociclistas e eles falaram que quando a motocicleta vem de fábrica com silenciador, que é objeto observável, que é a motocicleta com o veículo automotor, ele tem os seus equipamentos obrigatórios, que é um equipamento obrigatório também, e você não pode fazer modificações de fábrica. Ou seja, você está tendo uma alteração de característica do veículo no momento em que você retira, o miolo do seu silenciador, você coloca um escapamento esportivo, você está modificando as características originais. Isso já é infração de trânsito. Um. A segunda situação, quando você perturba o sossego, não o sossego público, mas perturba o sossego do tráfego, ou seja, motocicleta causa até um estresse maior no momento em que ela está com um barulho muito alto. Isso é prejudicial para o motociclista, isso é prejudicial para as pessoas que estão à sua volta, isso é prejudicial até mesmo para o meio ambiente, porque normalmente esses escapamentos não têm o abafador que possa ser utilizado para reduzir a emissão de gases poluentes. Então, dessa forma, ele promove inflação de trânsito? Sim, promove inflação de trânsito. Mas, voltando à situação que eu conversei com o motociclista, ele falou que quando ele chega o veículo de fábrica, ele não consegue dirigir com, aspas, segurança, porque as pessoas não escutam e não têm a presença da motocicleta se aproximando. Ora, se formos colocar dessa forma, todos os veículos tinham que estar com barulho excessivo também. Então, para mim, não é uma desculpa muito bem elaborada. mesmo porque a atenção e os cuidados em dispensar a segurança do trânsito não é só para o veículo automotor de quatro ou mais rodas, é para o motociclista também. Ele tem que estar atento se o motorista está observando a sua presença ou não, no momento em que ele faz uma ultrapassagem, no momento em que ele trafega no corredor e assim por diante. Mas isso não é uma desculpa favorável, mesmo porque você está tendo uma poluição sonora, você está causando um estresse maior no trânsito e está modificando o seu equipamento original de fábrica e isso é infração de trânsito. Perfeito. Dr. Márcio, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade em vir aqui até o programa conversar com a gente. Eu que agradeço. E no próximo bloco, o STJ recebe pedido para suspender todos os processos que discutam danos causados pelo desastre ambiental de 2015 em Mariana. Não saia daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a pagar uma indenização de R$ 8 mil a uma idosa agredida pelo pastor durante uma sessão de descarrego. A fiel contou que foi induzida por um pastor a se submeter a sessões de exorcismo para expulsar demônios do corpo e assim ser curada dos males físicos e psicológicos que a afligiam. Mas a prática só causou vergonha, revolta, indignação e depressão à mulher. Segundo ela, durante o ritual religioso agiu de modo agressivo, com movimentos bruscos e chegou a atirá-la ao chão sem prestar assistência ao perceber o estado de fragilidade depois da queda. A Igreja Universal se defendeu alegando que a fiel sofreu apenas um desmaio durante o ritual e que o pastor não teve chance de evitar que ela caísse. Em seu voto, o ministro relator Raul Araújo não aceitou o argumento e manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que condenou a igreja a pagar indenização de R$ 8 mil. Segundo o magistrado, houve omissão dos membros da igreja em evitar o acidente com a fiel. Além disso, ficou demonstrada a existência do prejuízo à vítima, conforme relatos e laudos médicos anexados ao processo. Raul Araújo ainda observou que, como a igreja adota a cessão do descarrego entre as principais práticas, deveria tomar precauções para evitar danos a quem se submete a esses rituais. Chegou ao STJ um pedido para suspender todos os processos que estejam tramitando nos Juizados Especiais e Varas Cíveis de Minas Gerais e do Espírito Santo, que discutam danos causados pelo desastre ambiental de Mariana em 2015. O pedido foi apresentado por causa da quantidade de demandas repetitivas em tramitação na Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. De acordo com o autor do pedido, após o desastre ambiental gerado pelo rompimento das barragens de Fundão e de Santarém, já foram propostas cerca de 100 mil ações de indenização por dano moral em Varas da Justiça comum e em Juizados Especiais Cíveis em várias cidades afetadas pelos dejetos de mineração. Segundo ele, existem decisões diferentes em processos idênticos, o que pode comprometer a segurança jurídica dos julgamentos das ações em curso. A ação foi distribuída ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, para decidir os requerimentos. Esse é o oitavo pedido desse tipo apresentado ao tribunal após a criação do incidente de resolução de demandas repetitivas pelo Código de Processo Civil de 2015. Os ministros da terceira turma mantiveram a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que condenou solidariamente a editora Dom Quixote e os jornalistas Marconi Formiga e Franklin Martins por ofensas feitas ao senador Fernando Collor de Mello em 2005 durante uma entrevista. Eles terão de pagar indenização de 50 mil reais ao senador por causa da afirmação de que Collor seria chefe de quadrilha. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que os meios de comunicação devem exercer as atividades com critério e segurança, sem colocar em risco a honra dos cidadãos. Em virtude do término do mandato do ministro Sérgio Cuquina, a ministra Regina Helena Costa vai assumir a presidência da primeira turma do STJ. O mandato vai até maio de 2019. O colegiado julga casos relacionados a direito público. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese de que o cálculo da correção monetária dos depósitos judiciais no âmbito da Justiça Federal deve incluir a reposição dos expurgos inflacionários dos planos econômicos dos anos 80 e 90. Os expurgos ocorrem quando os índices de inflação, apurados em determinado período, não são aplicados integralmente na correção monetária. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Tchau!